E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. Vocês devem estar estranhando esse título, mas hoje eu vou fazer pra vocês nada mais nada menos que um guia pra você que está chegando aqui dentro do K-Drop. O vídeo vai ser o seguinte, minha primeira vez no K-Drop. Bom, Deni, eu tô aqui no K-Drop pela primeira vez. O que eu consigo fazer? Eu galera, selecionei o seguinte, eu vou gastar 50 reais aqui ao todo. Não tô falando que eu tenho 50 reais, mas eu vou gastar 50 reais e vou mostrar pra vocês o que vocês podem fazer com 50 reais. Eu tô falando isso galera, porque hoje se você chegar na Valve, você não consegue quase nada. Você não consegue lucrar basicamente quase nada abrindo as caixas de CSGO dentro do CSGO de fato. E eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão conseguir abrindo as caixas do K-Drop, beleza? Antes de começar esse vídeo, rapaziada, se você gostar da ideia e quiser que eu faça isso com outros valores. Ó, Deni, eu tenho 100 reais, eu quero que você faça um vídeo com 100 reais. Ó, Deni, eu tenho 500 reais, eu quero investir pra me tentar pegar uma faca ou algo do tipo. Comenta aqui abaixo, eu quero ver o que vocês querem aí e eu vou estar trazendo também, tá bom? Se não vai lucrar, se não vai, se vai valer a pena, se não vai, entendeu? Então, comenta aí. E a outra coisa muito importante é você se inscrever aqui no canal, galera. Não adianta eu estar trazendo esse tipo de botão pra você e você não se inscrever e nem deixar o like. Então, deixa o like aí pra fortalecer e se inscreve aí. Bom, galera, no vídeo de hoje é o seguinte. A gente vai falar um pouco sobre o K-Drop. O primeiro passo pra vocês fazerem, tem um link na descrição se vocês quiserem clicar nele. Fica à vontade, é mais fácil, mais seguro. Você loga na sua Steam, tudo certinho. Você vem aqui, ó, código promocional DNX CSGO, tudo maiúsculo. Clique em coletar 10% de bônus no seu depósito. Se você colocar R$50 aqui dentro do K-Drop, você vai ganhar R$55 de graça e também vai ganhar R$196 de bônus com o código promocional DNX CSGO. Lembrando, tá, galera? Vocês têm que utilizar esse cupom com 10% de bônus que eu tô falando. Você vai pagar R$50 e vai ganhar R$55. Então, R$5 é totalmente de graça. Você pode depositar via Pix, Skins, o que for. Tendo isso em vista, eu vou selecionar algumas caixas baratas aqui que vão tentar me dar lucro, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu já selecionei uma caixa aqui e vai ser essa caixa aqui, ó. A gente, galera, uma coisa muito importante pra vocês entenderem é que não adianta você ter R$100, R$200 e ficar abrindo caixas muito barata. Ah, eu vou abrir caixa R$2, R$1 e por aí vai, 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 vai. Pode dar bom? Pode. Mas a chance de você abrir uma caixa um pouco melhor e dropar uma skin de luva, faca ou coisa do tipo é bem melhor. Por que que eu tô falando isso, DN? Se você for abrir caixas na Valve, você vai ter uma, tipo, desilusão de skins. Por quê? Uma caixa chega a ser R$4, R$5, mas a chave, R$12, R$12 e pouquinho, R$13, R$18 uma caixa pra você abrir. E você, às vezes, não ganha nada. Agora você vai ficar regando R$5 aqui, mano. R$5 é uma caixa boa aqui pra vocês, entendeu? E você pode ter a chance de ganhar uma skin de R$1.500. Se você ganhar uma skin de R$1.500, o que que você faz, irmão? Entendeu? Comenta aqui abaixo, o que que você faz com R$1.500? Aqui, galera, às 7 horas, um cara fez isso. Às 7 horas, o cara com R$5 ganhou uma skin de R$300, dá R$1.500 e pouco. Vamos ver aqui. A gente pode abrir, galera, resumidamente, 10 caixas, tá bom, galera? Eu, pra esse vídeo não acabar rápido, eu vou tentar abrir uma por uma. Mas o recomendável, às vezes, é você abrir duas ou cinco. Então, eu vou abrir uma por vez, tá bom, galera? Vamos lá, então. Começar aqui, ó. A primeira caixa. E depois a gente vai ver quanto que a gente ganhou de saldo, resumidamente. Vou tentar mostrar o mais separado possível. Para, para, para. Meu Deus, quase que eu ganhei uma caixa de quantos? De quantos que vale aquela caixa? R$47. Tomamos um loss, não tem problema. Uma. A gente tem nove caixas ainda. Beleza, agora nós temos oito. Vamos selecionando isso aí. Para! Ganhamos! Ganhamos, rapaziada! Ganhamos! Não, não. Ao vivo. Ao vivo e a cores, tá? Eu estou falando para vocês, ninguém acredita em mim, mano. Ninguém pega a cauda dele. Ninguém acredita, velho. Meu Deus do céu! Na segunda caixa, a gente já pagou o depósito, mano. Meu Deus do céu! Galera, duas caixas. A gente tem mais oito caixas ainda para abrir. Vamos continuar. Agora a gente tem uns sete. Vamos continuar. Vamos ver o que vai dar. Sete. Não deu muito profite. Agora a gente tem uns seis. Mas eu acho que a gente já está no lucro já. Então estamos suave, né, mano? Agora cinco, né? Vamos ver mais uma aqui. Vou abrir cinco. E agora, para finalizar, galera, eu não vou ficar enrolando vocês, não. Eu vou abrir cinco de uma vez. Ou vem o profite ou não vem, tá bom? Quer as últimas cinco? Vou abrir cinco de uma vez. Dá vinte e cinco reais. Finalizou. E vamos lá, galera. Chama, pai. Chama. Chama. Acredita. Acredita numa coisa boa. Opa! Veio uma boa ali, rapaziada. Toma! Treze reais. Está aí, ó. Está aí. Eu estou falando, mano. Vamos lá. Nós gastamos, basicamente. Ainda vai sobrar um pouquinho, galera. Vinte e cinco e pouquinho. Sobrou uns dois reais, tá bom? Sobrou uns dois reais. A gente já está com quase setenta reais, rapaziada. A gente poderia lucrar mais? Poderia. Mas aqui já está suave, mano. Aqui já está suave. O lucro já foi feito, mano. Setenta reais, mano. Você já conseguiu pagar esse depósito. Está ganhando bem. Ó, setenta e três. Setenta e quatro reais. A gente está no lucro aqui. Então, vou finalizar por aqui. Tá bom, rapaziada? Aqui já está suave. Está vendo? Duas skins do K-Drop. Começamos, então, com cinquenta reais e saímos com setenta e três. Mais de vinte e cinco reais de lucro. Podia lucrar mais? Podia. Mas eu vou parar por aqui porque não compensa, tá? Se vocês quiserem que eu faça com valores diferentes, comenta aqui abaixo. Vou ficar no K por aqui. Um grande abraço. Valeu, fui. Fui. E aí